Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no GTA V Online para mais um episódio da nossa série de GTA V Vida Real Beleza galera? Se vocês estão gostando dessa série, já vai deixando aquele seu like Se inscreve aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos E ativem o sininho para sempre que sair vídeo novo vocês receberem as notificações Tranquilidade galera? E rapaziada, é o seguinte mano, deixa eu dar uma avisa aqui a vocês Vida Real está saindo com menos frequência galera Porque Vida Real é uma série que eu gravo quando consigo, né mano? Quando tem tempo, porque geralmente não tem tempo galera Eu dou foco maior para a série Vida do Crime, Vida de Jovem, entendeu? Aí se sobrar tempo eu gravo Vida Real que também é online e depende da galera Se ligou galera? Então mano, eu espero que vocês me compreendam mano E se inscrevam no canal da rapaziada que vai estar participando do vídeo Que vai estar aí na descrição junto com as minhas redes sociais Beleza manos? Então chega de enrolação e simbora para o vídeo Mano, você vai me ajudar então a fazer, colocar os negócios na saveira? Eu não tenho muita coisa, tá ligado? Vou te ajudar, mas minhas costas já tá doendo já, maluco Não, se liga Olha, a geladeira é da casa, praticamente tudo é da casa Eu vou levar mais roupa, caixa de sapato Eu vou comprar roupa nova também, filho, você tá com dinheiro doido Tá aí agora aí, ganha um dinheirinho Tá, chega aí Eu já tirei ali mano, a lona aqui da saveira já Tirou o que? Não, o que você tirou? A lona aqui da saveira, vou até abrir aqui já para a gente colocar Ah tá, eu vi aqui, eu vi que você já tirou Já abre aí, aí abriu, abriu Ô, você não se importa de ficar os trens ficarem na sua casa não mano? Não, pode deixar lá por enquanto, pô Pode deixar lá por enquanto lá, caralho, só tá a moto só Só se você for ficar indo com o carro lá, pô Beleza mano, e ô Alisson, o negócio do BR lá velho O que que tu vai fazer? Que agora tu viu, mano Agora tu viu, tá ligado? Você não tem desculpa agora, que agora tu viu Ai meu Deus do céu Eu não sei mais o que te dizer Eu vou te ajudar, tá ligado? Eu vou te ajudar, eu sei que tem que falar lá com o comandante lá do exército Eu? Eu? Lógico, você acabou de sair Lógico, mano Você acabou de sair de lá, tá ligado? Você treina as pessoas lá, pô Ai velho, não faz isso não Não, não, depois a gente conversa isso aqui, mano Vamos carregar aqui essa velha então, com meus negócios Que eu não quero pisar mais nessa casa Eu vou trancar e deixar no jeito pra entregar a chave pro corretor Vou lá no banco Porque eu tenho um dinheiro com o banco, né mano? Lá, graças a Deus E vou ver se eles conseguiram Vou ver se eles conseguiram Se eles conseguem arrumar a casa pra mim morar Se ele não conseguir, aquele corretor lá, mano Aquele cara que me alugou a casa Vai ter que dar um jeito de me arrumar a casa, velho Provavelmente provisória, tá ligado? Vamos lá pegar os negócios lá Então, ó O negócio é o seguinte Coloca aqui Se esse cara aí não te der a casa de volta Como é que vai ser? Não te der o dinheiro aí de volta aí Todas as coisas que ele tá te devendo aí da casa Não, o cara não me deve nada Ele falou o que aconteceu aqui na casa? Não quis falar, mano Não quis falar, tá ligado? Ele confirmou mesmo que pessoas já tinham sido assassinadas aqui, entendeu? Mas não falou mais nada, tá ligado? E você sabe por quê? Não sei Não sei Não faço a mínima ideia, tá ligado? Não tenho a mínima ideia Mas de boa Vamos pegar os trenquinhos, mano Que é pouca coisa Mas se a gente ficar enrolando A gente não sai daqui nunca Vamos lá Ai, começar pelo guarda-roupa Aí, mano Casa trancada O que era meu, entendeu? O que eu tinha que pegar Já peguei Já limpei o quintal aqui Entendeu? Já foi tudo Já foi tudo, já Ó, tô deixando as coisas da casa O que eu tinha O que eu tinha que fazer eu fiz, entendeu? Tô entregando a casa do jeito que eu peguei, mano Olha aqui, ó Olha como ficou essa veia Era pouca coisa, mas Deu tumulto aqui, mano Olha lá o outro Já colocou tudo aí Deu bastante coisa mesmo Olha o tanto de coisa que deu aí, Lu Pois é, mano Pois é Mas, ó Olha, você tem certeza que não vai te incomodar Não vai, velho Você vai deixar assim Ou você vai deixar solto lá? Você vai pular atrás? Qualquer coisa A gente deixa tudo junto assim Coloca lá atrás Em algum lugar lá Então a gente põe num cantinho Deixa tudo guardadinho E a início agora Nem precisa tirar da saveira Tá ligado? Deixa a nossa saveira lá na garagem Pode ser, então Pode ser, então Aí qual a coisa se a gente fosse A gente saca meu Beleza, beleza Vamos entrar aqui, ó Vamos lá pra sua casa lá É pertinho É pertinho, pô É só virar a esquina, velho Só virar a esquina Liga o Bluetooth aí Pra gente já se comunicando Aí pronto Ligou? Vai na frente aí Vai na frente Capacete que é bom ou nada, hein? Não, pô É daqui ali, ó Tá achando só porque você é policial Tipo pra ficar andando sem capacete aí, né, mano? No bairro, pô No bairro pode Entendi, entendi Mas de boa Só que é policial também, né? Aí se liga Não pode aposar a autoridade tanto, né? Saindo lá da sua casa agora Eu vou precisar que você me empreste a sua falca, mano Você não quer minhas roupas já também, não, doido? Não, pô Só quero a falca aí, mano O cara fechou aqui na minha frente, mano Se não ver Ixi, eu vou ter que esperar Passa na esquerda dele aí, ó Isso Cuidado com a calçada aí, pô Não vai subir naquinha, não Não, fica suave, pô Fica suave Se liga Hum Eu vou precisar da sua moto Pra mim ir lá no banco, mano Olhar o negócio da casa lá Beleza? Beleza, mas você vai demorar? Você vai querer que eu vou com você? Não, não Se você quiser ir Mas eu acho que não tem necessidade, não Caraca, portão automático, hein? Pode entrar? Eu já apertei aqui Pode, pode entrar Deixa aí Vou até deixar a moto aqui fora aqui Que eu sabia que você ia parar aí Para aí, para aí Não, ó Evita parar pra lá, tá bom? Porque geralmente ali, ó Pra onde? Aqui, ó Nesse lugar aqui, ó Aqui chove? Aqui, ó Sim, aqui Ah, dá uma greta aqui, ó Entendeu? Evita E deixa eu te falar Vem aqui no fundo aqui Mano, sua casa tá muito bonita, viu? Meus parabéns, mano Vem cá Vem aqui no fundo Cadê tudo? Aqui no fundo Aqui no fundo Tô vindo, tô vindo, tô vindo Se tu for usar a piscina aqui Se tu for usar a piscina Só lembra de ligar a bomba lá no canto lá, tá? Porque ela deixava um pouco mais quentinha, entendeu? Uh, caramba Aí sim, mano Ai, 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 ai Ah, vem, ah, mano Se lascou, doidão Aí demorou a gente fazer um jovem Agora que eu não vou poder ir mesmo Olha aqui a calça molhada Agora que eu não vou poder ir mesmo Não, não Não precisa ir lá no banco comigo, não Vê o documento da moto Tá debaixo do banco Com o documento da moto Ah, tá, tá Vou pegar lá Porque eu demorou a gente fazer um churrasco aqui A geladeirinha aqui tá cheia Logo a gente vai comemorar a nossa casa nova Aí a gente faz aqui, pô Tô ligado, tô ligado Tá, onde você falou Eu vou lá tomar banho Onde você falou que tá o documento da moto? Embaixo do banco Embaixo do banco Da moto? Da moto Caraca Mas beleza, então Eu vou lá, mano Aí daqui a pouco eu volto aí Pode crer? Pode crer, pode crer Demorou então Aqui não precisa tirar nada essa aveira aí, não Pode deixar do jeito de cara Não, pode deixar aí Relaxo Valeu, mano Caraca, mano Casualho tá bonito demais, velho Ele falou que tem mais de um quarto Só que eu não quero ficar incomodando o cara, tá ligado? Eu vou ver se eu consigo alugar uma... Eita, pô Opa Na janela aqui Cadê tu? Pera aí que eu não tô ligando Na janela, pô Na janela, pô Ah, agora tô vendo Cuidado com a moto aí Cuidado na hora de passar a embreagem, beleza? Ah, deixa comigo, pô Você tá achando que eu não sei andar de moto, não? Ah, tranquilo Demorou então Falou Caraca, mano Aí, mano Se o pessoal do banco conseguir arrumar uma casa pra mim Sem ser de aluguel Perfeito Mas se eles falarem que ainda não encontraram uma casa pra mim Vou voltar lá no corretor Lá na praia E ele vai ter que dar conta de arrumar uma casa pra mim Hoje Agora Porque eu não quero ficar de favor na casa do Alice, não Não quero incomodar as pessoas, não De boa Vamos lá Ai, mano, tô chegando aqui Vou parar lá na frente do banco hoje, mano Não vou parar nessa rua aqui, não Porque aquele dia O policial veio cá e queria guinchar meu carro, mano Já pensou guinchar a moto do Alice? Aí eu tô lascado Deixa eu fazer o retorno aqui, ó Aí eu vou deixar essa moto parada aqui, mano Deixa eu entrar lá no banco Tomara que seja aberto, hein, bicho Mas tá aberto Eu acho que não tá no horário de... Ele tá fechado, não Apesar que tá vazio aqui Opa Vamos, Tomara aqui Aqui, tem um cara aqui, ó Opa, bom dia Opa, bom dia Bom dia É, eu tô precisando falar com o responsável do setor de vendas, entendeu? O que que eu tô precisando? É que eu tenho crédito no banco E eles ficaram de olhar pra mim Se eles encontravam uma casa pra mim tá comprando Eu vim cá ver isso aí Deixa eu ver aqui, sistema aqui Qual o seu nome? Robert Robert, Robert, Robert Robert Dias Robert Dias Robert Dias, Alfredo? Isso Ok, pode pegar a primeira porta aqui, ó O senhor... A esquerda aqui, né? Isso, deixa eu descer aqui Deixa eu sair aqui Que eu... Oxe, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Se eu vou... Se eu vou... Se eu vou me acompanhar Se eu qualquer coisa... Isso, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Aqui, gente Vem cá Aqui é mais perto? Sim, 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 ó Tudo bem, então Ai... Ai, ai... Ai, ai... Tava com o sono Querer ver, demais Não tem algum problema, você? Não, 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 não Só um segundo, só um segundo Então, rapaz, ali que eu falo com o senhor, né? Eu falo com o senhor, ele tá de raiva com o senhor, né? O negócio de crédito, tá de trás, né? Ah, eu não acredito, não acredito Manda entrar, fez o quê, né? Manda entrar, manda entrar... Não, desculpa, eu não sabia, eu não descobriu, não tava trabalhando, tá de cima, né? É... obrigado. Opa, bom dia meu senhor. Bom dia a você, né? É, sou eu, o senhor lembra de mim, né? Deixa eu te perguntar. Aquele dia vocês falaram comigo lá que ia olhar o negócio da minha casa pra ver se eles conseguiriam, iam conseguir encontrar uma casa que a gente tá comprando. Encontrar uma casa, pra você comprar. Já passou muito tempo, eu queria saber se vocês conseguiram encontrar a minha casa. Rapaz, infelizmente não, não encontraram. Mas como assim, gente, já passou tempo demais, o que vocês estão fazendo esse tempo todo? É, porque não é fácil, não é fácil, não é tão simples assim, encontrou a casa, você vai lá e compra. Beleza, comprou. Não é tão simples assim. Aí vocês vão ficar segurando meu dinheiro aí que vocês falaram que não podem me entregar em dinheiro, entendeu? Aí eu vou ficar tendo crédito no banco, vocês vão ficar me enrolando. É, fazer o que, né? A gente tá tentando aqui, o mais rápido possível quando a gente achar uma casa, a gente entra em contato com o senhor o mais rápido possível. Como é que é o seu nome, meu senhor? Meu nome é Cleidson. Você que tá responsável por isso, não é Cleidson? Sim, sim. Você sabe que eu posso te processar, né, meu parceiro? Mas por que que você iria me processar? Porque eu não achei uma casa pro senhor? Ai, meu Deus do céu. Tem gente te chamando aqui, ó. Entra aí, Judite. Com licença, senhor. O que foi, Judite? Só... Tá de parabéns, ok? Parabéns. Por que, Judite? Por que, senhor? Olha aqui, a venda do mês passado que eu sou cliente aqui, a gente descobriu aqui que tá fazendo 43 mil pra onde que foi esse fundo. Como assim? Ah, 43 mil, né? Isso. Ah, tudo bem. Não, não. Depois a gente conversa isso aí. É que não é meu alfabeto. Ah, pros outros... Pra mulher bonita, você consegue, né? Só um segundo, só um segundo que é só agente dele, é só assinante dele. E tá, senhor? Aqui, ó. A letra A, até a letra L, a gente... A gente não pode falar deles, eu sou na frente do cliente, Judite. É, tá. Desculpa, desculpa, desculpa. Entendi, entendi. Não, eu entendi direitinho, ô, seu Cleiton. Pode ficar tranquilo, beleza? Logo, logo eu volto aí, ok? Vamos conversar aqui, ô, meu parceiro. Não, vamos conversar não, rapaz. Você tá me fazendo de palhaça aí, eu não sou otário, não, ok? Que isso, rapaz? Que isso? As ideias, cara, mano. Nossa senhora, esse pessoal do banco é muito enrolado, velho. E agora eles não vão querer me dar o dinheiro, eu vou ficar... Dá licença, dá licença, mano, dá licença. Deu certo, nada, não. Nossa senhora, eu vou voltar. Vou nem ir lá no Alisson, não, mano. Eu já vou descer direto lá naquele malucão da praia pra ele dar um jeito de arrumar a casa pra mim, mano. Porque eu tenho que correr atrás do meu. Posso ficar perdendo tempo, né? É por aqui, mano. Tô chegando aqui na praia já. Espero que aquele cara agora ele resolva o meu problema, mano. Ixi, mano. Que isso? Olha essa pedra. Olha como é que o cara anda, mano. Bandidinha, bandidinha, bandidinha. Ixi, Deus é mais, viu? Quem é Deus, Pai? Deixa eu subir lá. Me boa. Ai, ai. É o Robert. Pode entrar. É, bom dia, meu senhor. Bom dia, não, não. Boa tarde, tudo joia. Eu tô precisando falar com o senhor urgente. Só um segundinho. Meu senhor, eu tenho um pouquinho de pressa aqui. Já tá quase anoitecendo, entendeu? Fala, Robert. Fala o que você quer de novo aqui comigo. Eu tô precisando falar com o senhor. Ai, minha garganta. Em relação à questão da casa lá, ó. Que eu já saí da casa e eu preciso de uma casa pra mim morar. Olha só, mas eu tô ficando até mal só de tocar nesse assunto. Vamos sair ali fora ali que minha garganta tá horrível. Sai ali fora pra quê, meu senhor? Aqui, vamos conversar numa livre. Não sei qual a necessidade disso, mas de boa, entendeu? Venha, 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 venha. Aqui, ó. Você tá querendo me enrolar, né? Essa visão aqui é uma coisa maravilhosa. A casa do senhor é perfeita, né? O escritório do senhor. Olha isso aqui. Olha essa visão. Olha essa visão. Sim, sim. Não passa mesmo que, se eu enganasse as pessoas, eu estarei com o Tom Roberts. Oxe, meu senhor. Não passa? Você tá com um tom de voz diferente, né? Mas deixa eu falar, senhor. Tá meio difícil minha voz aqui de sair. Eu já saí da casa, entendeu? Tô tendo que ficar na casa de um amigo. Tô incomodando meu amigo, dando mais gastos pra ele, entendeu? E como eu tô tendo que sair da casa por problemas da casa, entendeu? Que o senhor não me falou disso antes. Eu exijo que o senhor encontre uma casa pra mim tá morando, meu senhor. Eu? Você mesmo. Você tem que ser responsável. Porque o contrato lá era de um ano, entendeu? Não passou nem cinco meses de ler. Foi você que assinou. Eu assinei. Mas esses caras foram lá me ameaçando de morte. Que isso? Tigrão! Ai, meu Deus do céu. Fala! Ixi, mano. Tá te chamando. Que dia que a gente vai te ver de novo, Tigrão? Semana que vem! Aquele cara sauda... Tá bom, tá bom. Olha só. Aquele cara é algum amigo íntimo seu? Olha só. Ó, 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 ó. Para, hein? Para, hein? Para com isso. Olha como que ele anda lá. Para, para. Ó, legal, tá? Legal, você tá reparando. Ele anda daquele jeito que tem algum problema? Olha só, presta atenção em mim. Venha cá, venha cá. Ok, 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 ok. Olha só, eu tenho uma proposta para você, ó, aqui, ó. Eu tenho uma, eu tenho uma casa para lhe apresentar. Onde? Próximo a Vinewood ali, sabe? Vinewood Hills, aquele bairro lá em cima. É, é, é isso mesmo. Eu já morei para lá, então a casa deve ser muito boa, né? É, não é tão boa, não. Não é tão boa assim, não, sabe? Aham. Mas, né, eu, eu, eu sabia. Eu sabia que era isso que você queria. Então o senhor vai me mostrar ela agora, né? Sim, sim, a gente pode ir lá, pode ir no meu carro, no meu veículo. É, eu tenho um filho de moto ali, eu posso te seguir na moto. Eu acho que o chá do Roberto ali não foi muito bom. Roberto, é o nome dele? É. Não, 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 ó, mas fique calmo aqui. Não, beleza, então vamos lá, então, que eu tô com um pouco. Vamos lá para o MVH, que eu tô com um pouquinho de pressa, entendeu? Tudo bem, tudo bem. Eu preciso ir lá rápido, que eu tenho que resolver esses problemas. Vem cá, me siga, me siga, me siga comigo aqui. Sim, sim, sim. Ai, 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 ai. Eita, só um momento aí, meu senhor, parece que meu telefone tá tocando. É só a gente, pode descender aí que eu já tô descendo. Oxi, mano, quem tá me dedicando? Alô? Alô? É, com quem eu falo? Aqui é o Tenente Coronel, entendeu? Ah, coronel. Quartel militar. Ah, sim, senhor, algum problema aí? É, problema sim. Eu preciso que o senhor volte aqui para a base militar, tá me entendendo? Mas como assim eu voltar para a base militar? Eu fui aí agora e vocês me mandaram sair daí? É, sim, sim, sim. Você chegou atrasado, mas agora a gente tá precisando. Porque o Saraiva, o Saraiva teve que sair, entendeu? E hoje você vai ter que ficar aqui de guarda para a gente aqui na Guardia. Oxi, vou ter que ficar de guarda? Por que não falaram isso logo então, coronel? Porque a gente não sabia que o Saraiva não ia vir, né? Ah, meu Deus do céu. Eu tô resolvendo os problemas aqui pessoais, coronel. Isso não me interessa, isso é uma ordem. É agora, agora? Isso. Vou ter que passar... Ah, pera aí. Tá anoitecendo. Você tá me dizendo que eu vou ter que passar a noite de guarda? Positivo. Ah, meu Deus do céu. Tranquilo, coronel. Já tô chegando aí. Alô? Nossa, que merda, mano. Vou ter que ir lá para a base, bicho. Ficar de guarda. Ficar de Saraiva, Saraiva, desgramada. Ô, meu senhor. Aqui, você pode me mostrar a casa amanhã, ok? Eu vou ter que dar uma saídinha. Posso sim, posso sim. Beleza? Eu vou estar indo lá então. Tranquilo? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu desci por aqui, mano. Falou aí. Que merda, mano. Podia estar indo lá agora, encontrando a casa. Vem, Roberto. Vem. Vixe, cara doidão. O cara mó viadão. Mas tranquilo. Deixa eu ir lá, ficar de guarda, né? Eu vou ter até que ligar para o Alisson, que eu já vou ir direto com a moto dele, mano. Só vamos. Bom, galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, mano, não se esqueçam de estar deixando aquele like, de se inscreverem aqui no canal, se vocês ainda não forem inscritos, mano. E lembrando, ativem o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo, beleza? Se inscreve no canal da rapaziada que participou do vídeo, galera. Foi o Alisson. O Crazy também estava aqui também. E o TJ estava aqui também. Mas de boa. Manda um salve aí, galera. Salve, galera. Salve. É nóis, mano. O link do canal deles aí na descrição. Dá uma passadinha lá e se inscreve com aquela hashtag. Vim pelo RD, tranquilidade, mano. É nóis, galera. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui. É nóis. Fui. 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 É nóis. Fui. É nóis. Fui. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma